Seja o tempo, já vai... Sendo ou não, a gente já tá aqui, vai dar aula. Calma, calma. A gente tem que resgatar. Meu Deus, a Bop é a Bop. Lá no presídio já, véi. Já vai levar o cara. Mas não, mener o cachorro não. Ué? campuses. Mener o cachorro não. Já tá lá dentro, já, fica o cara. Mas que empreender foi a PF, pô. Mas que empreender foi a PF. F e a rota. acho que eles já vão fazer o cerco ali putz, isso ai já era, mas já viram nós aqui ai fudeu, já viu eu e o patrão aqui já será? meu deus já já, nós tava no meio das pedras aqui não, não sei, será que eles vão fazer o cerco? ó, 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 ó eles deu o tiro em nós tem alguém pena muito vai eu ser, luks isso eu fudeu luks tá colado dos caras eles vão matar o luks, eles vão matar o luks ué, mas que que esse idiota tá fazendo? sai daí luks, morre meu deus, mano sai daí, porra, já era, mano tem o que fazer mais não não é um super-homem não, porra sai daí o que que é? eu tô em cima de tu, TH, se tu precisar correr tu corre pra cima que eu tô na moita aqui em cima não, não tem que pegar essa arma do luks aí lógico mas espera a feira abaixar, pô, calma um pouco, patrão nós tá sem colete, padrão eu tô tem três caras na VTR eu tô saindo eu tô saindo no baú lá, tá ligado? mandei comprar quatro, quarenta, pô, não chegou ainda é, já é tô tendo visão do alto aqui do presídio, tá? ó, é o seguinte tem uma bop na direita tem um em cima do baú lá tem uma bop na direita ela tá andando lá, calma tá paradinha tá paradinha, ó tá fazendo ó a segurança da entrada ali da da meu presídio caralho vai ser tenso você pegar o vai ser essa porra aqui quem que foi cachorrão Dominique? cachorrão Dominique é, cara isso é doido o que que você vai fazer? qual o plano, tio? vamos lá eu levo pelo menos uns dois, três ó a moto lá ó a moto lá, é vocês? o Bob com a moto do Lucas meu Deus que burro, mano não tem como, mano não, Lucas, é burro meu bicho ficou lá na frente e lá nem pode, né? vai ser geral de pistola? cara, vai ter se eu chegar aqui o cara já tá sendo sentenciado, velho ele já tá na audiência já, velho ou, corre, que eu acho que o Bob vai meter o pé, viado será? acho que eles pensaram que era só o Lucas se ele não viu nenhum e o outro a gente fugiu, né? se ele não viu e o patrão ó, tá saindo com a moto do idiota ele achou a moto e o cara ó, ele tá saindo pela direita mano, eles desceram pela direita eles saíram lá por trás, velho ó, ó, tá saindo aí o carro, hein? tô vendo isso cara tá aí isso cara tá aí o que é nós quer a pele lógico, lógico não vamos pôr o Bob não deixa eles meter o pé tá em quantas aí? o cara tá sozinho ali na moto cê sabe agora voltou agora tá voltando mas, ô, patrão é desvantagem não é pôr esses caras tem que pôr os que estão com o cachorrão e com o Dominique tá, então eu tô vendo aqui uma visão boa aqui da estrada de cima tá ligado? se eu ver o faro ó, tá saindo aí os dois, ó vai sair a moto vai passar aí eu acho eu não quero caralho, esse resgate vai dar ruim, mano já deixa lá escreve o canal tipo assim o cara tá empinando a moto, velho o polícia tá empinando a moto é, eu tô vendo é hora de quebrar ele, pô quebrar ele tá vendo muito o que a gente tá vendo caiu, caiu caiu entra, entra lá no presídio lá, quero ver oi, se ele for empinar até vocês aí ei, ei, ei saíram, saíram a moto saiu caralho a gente tem que esperar quem tá com os moleques pô, pra quem ainda vai colocar os caras que tá assim pode crer, pode crer pode crer polícia, polícia, polícia tá indo PF tá atrás parece que é PF atrás hein, fica vendo tem duas polícia duas polícia duas polícia duas polícia ô cueca é nossa hein, cueca cuidado, hein primeiro vai vim as carotas depois deles passou agora PF passou agora é nossa é nossa tá descendo aí passou aí agora passou é nossa caralho é nossa primeiro vai vim as carotas depois deles passou agora PF tá, tá, tá é nossa TH ô, na pista TH tá descendo aí passou aí agora passou passou poca, poca ó pouca arma já boa, boa entraram não, ó pararam lá no cantinho lá, ó tá, a rota tá ali vai que cê está, o patrão vai, TH vou te ajudar daí o cara tá lá de fora vai morrer, te o pé mete o pé vem, 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 TH sobe, 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 sobe sobe, TH sobe mete o pé mete o pé mete o pé mete o pé cê é doido, caralho mete o pé 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 só o senhor manda atenção, tá ligado tem um tecão pelo nenhum, viado vambora 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 já é, já vambora desceu desgataram os moleque rapaziada não desgataram o caralho vocês conseguiram matar os policiais ou não? desgatamos 40 cachorros eles devem ter acertado alguém acertou, TH caralho 71, 71 se esses policiais forem ligarem caralho tá porra quase que a gente cai porra acho que os caras é despertos assim não eu fui tentar ouvir o trouxa falando e quase que eu caio aqui a gente consegue descer atrás do ali na frente ali, né? tá onde? vambora pra trás de mim, rapaziada tira o pôr de madeira aonde? tá, tá consegue vir pro catavento? vem pro catavento então vem, então vem catavento fica de boa mas que parte do catavento é, aí fudeu qual é a parte? qual é a parte do catavento? eu tô passando agora pelo Walmart, rapaziada Walmart, Walmart é aonde? tá, porra não é que tá longe ainda, fio tá longe pra caralho eu tô com a parte do catavento vocês tão perto da fábrica ali? vocês dois? vambico 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 o cara tanca muito meu deus matou, matou? não não um tacou muito um tacou muito tá, porque eu e o patrão tamo pela foto boa eu vou ter matéção com a moto eu vou ter matéção com a moto eu tô pela foto matei um, matei um matei outro acabou? ruim vou morrer o que é claro onde? não sei se estão vou fazer um resgate aí tá, tem outra aí meu deus, véi sirene, sirene puta que pariu, fudeu moita fica na moita, fica na moita, mano se esconde é, muita polícia, tio muita polícia, muita polícia, mano esquece deu ruim demais eu tô correndo patrão, me busca aqui eu tô uma pedra me dando uma moita, fi eu tô na moto aqui eu tô na moto tenta vir pra moto meu amigo você já dá uma rajada aqui dentro tu tá ferrando uma moto aqui o APM deve estar perto dele carai qual polícia, mano eu não consegui gravar eu matei um ainda, véi que desgrama, matei um pelas costas, véi patrão, tá aí os cara vai pegar o restante vai meter o pé, tô ligado, tio não vai procurar, véi é muita moita também pro cara procurar, né, fi o cara vem aqui certinho porque é pra me pegar, fi e eu não vou deixar, não a bala come, irmão ai carai mete o pé, vai tem muita polícia indo embora lá polícia indo por trás moleque, lixo veio de ir embora logo fica rodeando, véi polícia tá saindo polícia tá saindo tá saindo mete o pé, polícia passa aqui, não isso, isso mete o pé mete o pé, tio isso aí mete o pé, polícia meu amigo porra, por que que eu não peguei tiroteio se alguém gravou eu vou botar a gás merda, véi eu achei que eu tava gravando, mano carai pipocu meu, fi acho que o patrão rodou, rapaziada rodou o caralho rodou respeito o patrão, tio porra se você conseguir correr o sentido rodovia aqui eu te pego, patrão mete o pé, mano só isso calma aí calma aí mano, é muita polícia, véi não tem como sair daqui, véi ó, PF chegou rota bate o pé, rota isso aí rota foi embora volta só mais uma e embora vai, PF vai embora, vai vocês tão na indústria? mano, só vai, mano tem muita polícia aqui tô aqui no cassino isso, PF vai embora vai embora também vai embora também demônio vai embora, demônio só vou ter que dar tiro meu Deus do céu, mano tá muito tenso Zé Moitinha Zé Moitinha tá em ação isso, mete o pé mete o pé isso, acho que foi todas tem uma tem uma bop ali que talvez eu use ela pra ir embora eu acho que todas as polícia foi embora, mano tinha uma federal sentido você tinha uma federal não, não mas acho que aqui onde foi o tiroteio acho que todo mundo foi embora já elas foram tudo em sentido São Paulo pela parte de trás da parada ali que a gente fica roubando direto interação, PF tu chegou aqui agora? de moto? eu quero dar barragem então calma, calma calma tem moto passando vem, vem, porra vai, vai, vai rápido vai mesmo se tu cair essa moto eu te mato olha isso, mano vai, animal vai que dá pra ir vai, vai, vai vai devagar vai devagar mete o pé e aí mesmo se eu cair dá ruim pra mim vai, mete o pé mete o pé ela é quem tá saindo lá essa murra vambora de boa de boa meu amigo que pipocada que deu por causa do WL porra trouxa não consegue dar uma fuga meu Deus do céu foda que você eu matei o último chegou 3 e atura não tem o que fazer não tô de pistola se tivesse lá eu lá tá ligado não ia ter isso não não ia ter mesmo não não ia ter minha fuga que você tava morto já não, pô eu estaria vivo eu sou bom demais já fizeram resgate aí patrão já, já já tô indo pro hospital o problema é que a gente não vai poder ir pra ilha que eu acho que deve ter gente ir na ponte na ponte quando eu passei não tinha nada pô patrão se eu cair aqui dá ruim ah, na moral muito, muito ruim porra tá quase então para e eu vou pilotar sai daí vai vai acabou de passar polícia vai rápido quer que eu sumir? ferro não, madeira foi bom que que foi? ai, ai boa, boa caralho já quero o triplo do meu salário agora coitado não vieram verão? parece ué, mas ele não morreu, caralho sei lá, mano já mandei tirar esse cara daí vocês não tiram tirar essa roupa aqui ai, ai, velho esse bicho ia trolar dentro com um monte de polícia, mano o que é isso? que louco, velho aí ele começou a correr pegou a moto e vazou mandei ele vazar, velho e matou os caralho e matou o que é aí? o menor aqui ele trolar cheia de polícia mas tinha BO com ele tinha foi aí pra matar também, pô ele tava armado, pô pode tentar ajudar os caras lá na na indústria, pô indústria aí ele aí ele viu aquele rodo de 10, 15 caras lá não, pô algum idiota que não sabe usar a moto é, um idiota que não sabe usar a moto levou a moto pra lá tá ligado? eu não consigo dar fuga eu sou um bração aí, tá ligado? a gente foi tentar ajudar aí aí caiu um monte lá mas aí eu consegui pegar o último bop só que chegou três viaturas e aí não deu não, filho aí esse bicho tava bem um pouquinho mais longe começou a correr pegou a moto falei, mano vai embora eu vou ficar aqui ele matou alguém? tu matou alguém? mais uma vez mais uma vez chega no meu ouvido através desses caras que ficam na rua aí que eles já sabem de quem sou eu que é caveira não sei o que não sei nem quem é esse cara aí esse cara vem aqui todo dia oh, cadê o caveira? oh, cadê o caveira? tem que matar aí fica fácil, né? porra aí tá aí o cara aí, porra tá aí fácil porque eu não contrato ninguém eu não consigo gravar pegando um cara mas tá de boa o cara tava caindo lá peraí que eu já vou mais engraçado que eu atirei que eu atirei no bop pegando aquele tanque de combustível só dá aquele barulhinho explodiu três tanques lá Zé, tu vai fazer a lojinha com os caras Zé, eu quero ver que eu vou ser matando quatro entendeu? quatro 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 eu vou na facada eu vou na facada facada danada os caras vão botar uma pistola ó, TH esse bicho tem que matar quatro em TH esse cara, Zé, eu quero ver se ele mata porque até hoje eu não vi dar um tiro em alguém, entendeu? 10 mil, 10 mil vou falar com o Matheus 4 pode falar 10 mil, tá muito pouco tem que ser pra mim você vai pegar o PT pra você aqui ó não, o Zé da Moito ele é bom de tiro ele falou que já treinou na base da corrida agora que tá a pergunta você não vai de ET ele tá aqui na frente do carro pega a pessoa se quiser tem minha roupa ali ah, eu tenho uma aqui eu dou aí Zé, eu não vou te botar pressão não Zé, mas é o seguinte eu vou te dar a minha pistola tá ligado? você vai pegar a minha pistola você vai ter que trazer de volta hein, mano você vai trazer de volta você quer receber a pistola você quer pegar a minha pistola também? sai de perto eu não pega a pistola, irmão pega a pistola, irmão olha aí, pega a pistola olha aí, rapaziada olha aí, caralho olha aí, isso pega a bolsa do C4 olha aí vai lá é isso, irmão é isso agora é que você pegou a pistola levanta, irmão oxe levanta, pô tá bem, eu tava agradecendo, pô é isso dá acelerada aqui a mais agora eu quero ver vai, entra no carro, fih bota pro sol, entra no carro obrigado, irmão é P1 bom, pô eu quero ver você voltar aqui ué, o que você tá vendo aqui? água? eu tô pro sol eu quero me dar água, véi vai, vai, vai o sol o sol veio pra iluminar que isso, véi? caralho, o cara ficou, véi que isso, mano? vamos fazer a nossa depois, irmão calma aí, calma aí calma aí, calma aí carioca tá é, vai uns 4 mesmo, fih vai lá, vai tá bom você viu ele saindo do cara aí, né? aham, deixei de se virar cadê o seu da moita? tá correndo cadê o seu da moita? você tá correndo velho, tá ainda machucado? ô, patrão vai, 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 vai meu amigo, você tá ligado que esses caras não vão voltar, né, velho? é lógico que não ainda foi um idiota tem um mano aqui querendo comprar tá? fala pega a visão você tem uma roupa amarrotada, tá ligado? sei eu passar a sua roupa você leva o ferro? meu Deus do céu você fez eu parar de falar com o cara aqui mano, é o seguinte cadê o seu da coxa? já falei, pô caiu, gente vai ter que levar o hospital ele caiu do carro? falando, ele pulou não, velho impossível, cara pô, e você vai levando ele pro hospital? o que que é? vai levar pro hospital agora tá, leva esse moleque lixo, velho não tem como, mano faz com ele eu quero ver, mano quer ver? esse bicho tem que dar um tiro em alguém o que que é que esse bicho tá querendo ir? fuzil quem é ele? eu não falo pra ele da frequência você é da onde, irmão? seu morador e por que que você tá com esse bigode? né, você quer comer ficar no cabelo tá falando comigo? tá aí, não tá, mas e aí? tá escondendo da gente? não, não eu vi que é agora, pô então tira, pô pode crer ver aí, mano não sei não, hein? tá estranho esse cara aí, hein? vai, ô Brian tem cara tem cara de idiota isso aí, hein? não tô vendo aí estranho isso aí tu pica com a minha pica? não, não que isso papão aí, mano irmão, foca no seu roubo aí você não sabe roubar, não? eu tô aprendendo hoje, tá ligado? meu Deus do céu, cara e o moleque? voltando o carro aí pra levar o bustão? fora a moitinha safada e ele desmaiou, né? tá levantado já ué, por que que ele não fala no rádio? ele não consegue é quase desmaiando, entendeu? isso aqui é a câmera é a câmera da prefeitura, tá ligado? tá dentro da lojinha vamos ver como é que vai ser essa lojinha dos quatro, hein, mano? isso aqui é a câmera da prefeitura, irmão vamos ver, vamos ver, hein? ô Zé, já fica no seu lugar aí, já tá ligado? ih, não vai ter a lojinha não vai ter a lojinha agora mas vai tentando que uma hora você vai dar, mano os caras vão estar puxando aí cadê o Zé? o Zé foi pra onde? olha onde tá o Zé olha onde tá o Zé, mano que moleque lixo, velho olha a cara de idiota dele oi, gente oi, gente olha isso não, eu nem fui ué vocês já puxaram ou não? moleque todo o que é isso? o Zé caiu no limbo ele caiu no limbo mano, ele caiu no limbo meu Deus, vai dar ruim, velho a PF já veio aqui na lojinha, mano a PF veio na lojinha o que os caras vão fazer oh, oh tá subindo nossa, o Zé da Costa tava aqui, mano vai dar ruim vai dar ruim puta que pariu, velho e aqui você fica vendo tudo lá embaixo os caras não te veem oh o que aconteceu agora? onde é isso? oh, vai tomar tiro meu Deus vai dar tiro aqui vai dar tiro oh, oh vai dar ruim vai dar ruim tomou vai tomar ó, nem tenta, federal nem tenta mão na cabeça mão na cabeça, federal mão na cabeça, federal mão na cabeça, federal mão na cabeça, federal vai, vai, vai mentira, mão mão na cabeça toma caralho caralho meu Deus do céu velho como isso aconteceu mano vai dar ruim demais puta que pariu Zé da moita cadê ele, mano nossa foi muito por acaso velho mano os caras estavam planejando alguma coisa ele ia entrar nem sabia que tinha gente lá dentro velho olha um monte de polícia chegando agora puta vai dar ruim demais isso aqui velho nossa e a câmera e a câmera pega tudo a câmera tá parada aqui o que que acontece um policial aqui pontei a pra ele pra ele se render não quis se render pô, aí é foda né como porque ele ia render o que a polícia tá chegando aí a polícia inteira então manda a polícia inteira entrar então vamos ver quem vai trocar a tira aqui vai dar ruim isso aqui é uma câmera de segurança assistindo tudo meu amigo olha as polícia aqui fora mano só fazendo o perímetro outra lá fora outra lá fora deu ruim deu ruim vem Vanilla chama chama ajuda chama ajuda chama ajuda chama ajuda chama chama cara matei um matei um matei um mata mais um segura tamo chegando positiva ela já tá aqui na grove só tá você aí coé só tá eu só tá eu tá dentro da lojinha coé não é eu TH faltam quantos policiais você consegue ver falta uns 4 4 para 5 gente tá aqui gente tá aqui vamos pegar a costa vamos pegar a costa eu tô falando que o bagulho aqui é mais pesado chegou mais uma viatura eu tô vendo tô vendo calma aí eu vou tentar pegar um daqui dá pra pegar dois calma aí cara chegou outra viatura mano eu acho que a gente vai perder coisa à toa pode meter o pé então vai meter o pé é porque TH chegou mais não não deixa eu ver quantos tem pega o motor peguei peguei e aí Gui vou dar um papo tá chegou tem 3 viaturas aí estacionadas eu contei pelo menos 4 aonde aonde é lojinha do Vanilla e tem uma PF na loja de roupa e tem uma BOP na ponte qual é a família tamo indo pra Paula Bela tá ligado tamo fortemente desarmados é isso peraí Bela tá grande aqui Vanilla Vanilla lojinha do Vanilla pai só aí o Ruiva quem te deu já acabou aí tamo sem gasolina aqui vampira tem que ir primeiro abastecer pai lojinha do Vanilla aqui os cara invadiu aqui com o mano dentro tô ouvido matei mais um tá tá tamo indo aí tamo indo aí tamo indo aí tá então peraí peraí os cara brotou aí de nada a polícia a polícia não tem como a gente fazer nada sei lá sei lá a gente tá em 4 aqui com pistola os cara invadiu a lojinha aí foi isso é isso é invadiu o Vanilla a lojinha do Vanilla e o polícia não chegou ainda não tem muita polícia tem muita polícia tem 7 mano mais ou menos tá então o que é pra gente fazer mano é pra ir lá ajudar ainda matar a polícia tenta pegar a costa aí tá peraí só tem você mano só tem você no rolê só tem eu só tem eu mas eu matou 5 aqui já eu tô chegando eu tô chegando na força já foi um já foi um já foi um desce desce vamos já foi um matei mais um matei mais um já foi um já foi um já foi desce desce vamos eu tô dentro da loja morreu todo mundo aqui na frente eu tô aqui eu tô aqui tem na lojinha de roupa tem na lojinha de roupa tá vambora vambora não troca só vambora só vambora vambora a merceza ruim pega as coisas nossas ui eu tô aqui também pega as coisas nossas pega as coisas nossas cueca e o outro os moleque da favela chegou velho que isso e eu perdi doido ó ó o rodo chegou tá porra mataram os polícias a tudo mano nossa que isso eu não peguei essa mano nossa mano como virou a ação de rua ele pegou e mandou a cal pros caras vindo que ajudar ele olha esse tanto de polícia caiu mano TH levou muita polícia ali velho cê é doido ele tá mancando ó tá mancando a gente tem que levar o cara pro hospital logo né velho caralho moleque foi sinistro hein mano puta que pariu velho foi todas as polícias embora irmão olha o tanto todo mundo tio que isso mano os dois ali dentro eles vão ser resgatados irmão pra ficar de boa vamos voltar pra favela mas isso aqui é a câmera da segurança tá ligado a câmera de segurança aí da rua tá ligado que filmou tudo ah quem que voltou cadê minha arma é esse mesmo se tu voltou tu tá com a minha arma não com certeza carai levou quanto os quatro que eu pedi levou os quatro que eu pedi não foi quatro não chegou a ser quatro levou quanto foi no mínimo uns dez dez com todo mundo que tava lá porra nenhuma levou dez o caralho aí ó quanto você levou nem precisei matar eles ficaram com medo ele era o QTA aí sim carai carai viram você feio pra porra meteu o pé é meteram o pé claro carai mas ó é como que é Zé da moita não 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 é que ele ficou em cima da loja o tempo todo sem dar um tiro mano eu tô aqui na rua ué ué zé e aí e aí resgatar o que 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 aconteceu deu algum rolê deu uma merda meu deus meu deus mas não era loja vocês foram roubar mano e aí não roubou ela não não a C4 tá aqui ainda meu deus cara você consegue fazer tudo complicado vai caralho aí o que que aconteceu aí eu achei porra ele morreu né sei lá por sonhar alguma coisa assim no rolê tá ligado aí eu só vejo lá ele é gachadinho lá em cima da lojinha lá quietinho em cima da loja tá vindo pra cá mano falei que eu estou aqui em cima olha lá mano falei pra você matar alguém você não matou é claro vem cá eu te dei uma arma e você tem outra aí que isso pode crer pode crer essa da coxa então foi vocês que mataram todos os polícias que estavam lá os caras tava todo mundo tranquilo mentiroso do caralho eu tava telando o seu lixo vocês chegaram e mataram quatro só os caras mataram mais de dez quatro pode crer aí sim então a famosa daqui foi lá ajudou os caras que tava roubando sim nós tava indo tomar outra loja também nós foi já passou a visão nós encostou lá aí sim aí sim boa 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 e cadê cadê o pessoal aí cadê o pessoal que tá fazendo a gente com tu eles foram no hospital e em singhsaro como é que é daqui a pouco eles estão eles estão no hospital pode crer pode crer isso é bom isso é bom então quer dizer que ainda você não fez a lojinha que eu pedi né não fazer não você ficou em cima lá com medo e aí não nenhum não meta eu disse que eu fiquei com medo você não atirou vai não é é o seguinte eu te dei uma glock 50 munição você me devolveu uma glock 50 munição é por causa e a inguissou a pistola eu fiz uma filhota que é isso quem foi não vi não o que aconteceu o que aconteceu o cara dando fuga de moto e os caras metendo bala nele quem deu o tiro quem deu o tiro ele pegou o cara deu fuga de moto o cara veio lavar 3 mil reais eu falei que eu não ia lavar 3 mil ele xingou nós cadê ele vocês retiraram nele o que é isso o cara ia matar no coração arrombado mas cadê ele mano vai na ponte vai na ponte vai na ponte vai na ponte puta que pariu vai na ponte de ferro lá carai achei que ele pode matar alguém agora eu achei que ele ia ver sangue também que pariu tá louco atrás do cara de r15 pra de um xingamento traz o algema não vai perder arma não perde arma não pera ai ninguém vai perder estamos na água ainda só vou aqui em cima e volto estamos na água o que você está fazendo na água moleque o cara já meteu nossa ponte o que que deu vai na garagem garagem falei né vocês estão tão emocionados patrão vendo a entrada da favela que era só até aqui se ele passar da cancela mano se ele passar aqui em frente é que não rasgue na bala mas o cara vazou daqui você acha que ia voltar eu vi o cara eu vi eu consegui ver quem era eu consegui ver sem máscara quem era chega ai que se o cara passar aqui não vai estourar e ir na bala sim sim eu estou na p1 aqui está onde vamos lá para cima não dá para ir para lá não dá para ir para lá sai da sua moto ai fica a pé velho tirou as coxas da bota ai irmão tirou tirou chega pode chegar tá emociona não vocês não estão indo até do cara fora da ilha não não mano eu nem passei da cancela para pegar o cara então cara quem moto que o cara estava no f800 porra esse cara está aqui ainda ele está eu estou falando ele estava aqui patrão falei que você estava aqui sim sim mas não dá para a gente sair assim todo amado vamos ficar aqui na entrada não ia sair daí não ia sair daí matou matou sim matou sim matamos todo mundo ele aparece cadê você acho que deu porque a gente está muito longe a gente está na ilha no meio matou matou a gente lá você matou você matou oito calma aí a gente vai precisar dar uma contornada aqui o que é isso porra cadê cadê o pai o pai ainda caralho ai sim tá que pariu eu não qualquer coisa que tiver eu vou botar na tua mão então agora sim cara você é um sinistro de pegar as paradas na mão quando tiver as paradas na grande eu bota na tua mão moleque lixo matou oito eu não vi eu vou pegar a visão deles aí e você vai ver ele matando também pode ficar de boa se posiciona então foi engraçado aquilo ali é a câmera de segurança que eu estava vendo é por isso que eu perguntei aos caras não sei de nada tem que fazer que não sabe mas não sabe que sabe tá ligado tem que ficar sabendo tá ligado é nóis eu estava trocando ideia o TH aqui com os caras aqui tá ligado os caras falaram que vai fazer um banco aí aí eles perguntaram que se eu ser hackeado tá ligado eu falei que se os caras falaram que precisam convocar a tua aí tá ligado aí o TH também aí é bom aí nas esquivas aí sabe trocar tiro sabe é isso aí mesmo tá ligado e aí eu queria pedir a permissão aqui é pra participar e se tu quiser ir também mas TH mano deixa ele sozinho no banco ele matou 8 é diz ele né eu duvido eu também duvido mas ele matou 8 ele matou 8 ele tá aqui vivo contando a história a história é contada porque conta né quando nós era mais novo ele só ficava pescando e contando a história exatamente mas esse banco aí é fácil não é aquele local lá nada tô ligado é a movimentação a gente faz o seguinte a gente tem vizinheta a mira aqui a mira aqui é outro nível tá ligado é trêmula que que é entra na roda aí carai entra na roda o que moleque porra deixa eu entrar na sua roda então ó carai não sei não mas será que dá pra fazer aquele roubo que a gente fez aquele dia lá tá ligado a gente sai pra porta do fundo eu não sei melhor nem fazer isso aí não tá ligado TH viu o dinheiro mais fácil que tem deixa eu perguntar a vocês aí vocês estão muito na rua também vocês conhecem alguém que tem x6 preta toda subfumada cara eu tenho uma mas é muito tempo que eu não uso não usou hoje né é o que? não usei hoje não você quer emprestado ou é muito suspeito? não tem um problema aí que teve uma lojinha aí eu acho que o cara desceu a rua falou que deixou três caras de preto e começou a dar tiro lá na lojinha desceu quebrando a favela ao invés de ajudar caramba ajudou a polícia tá ligado? ajudou a polícia então agora onde que é x6 preta aí a última vez visto então foi na lojinha né mas tem a placa? não né foi patrão quando a gente tava voltando eu e o castellano e tal a gente viu um mustang todo pretão mesmo lacradão tá ligado? não tem um mustang é um mustang preto com a faixa azul mas ele não pousou na cidade hoje não caralho o carro é um avião? não não ele tem um carro mustang preto na cidade mas ele tá fora e não tem na cidade hoje ainda acho que nem pode botar então vocês veem algum x6 preto aí filmado de quem for avisa pra gente ver que esse cara que deu tiro aí do nada ele é emocionado qual que é teu nome caralho? Jorge é Jorge? nome de policial investigador isso aí Jorge tô querendo entrar até pra caminhar daqui com você nunca ouvi falar o que que tem é Jorge se fosse Washington até que ir mas Jorge eu não aceito não aquele carro ali é teu irmão? sim sim tá então mora aqui na quebrada há quanto tempo? faz uma semana uma semana né irmão pode crer e tu mora aqui porque precisa ou que tá investigando? não não só porque é preciso mesmo é preciso mesmo e tu tem uma S10 aquela ali toda equipada com sonhos caralho é né é de herança esse bicho aí é de herança é de herança é parceiro seu também investigando a favela não 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 investigo nada não você não investiga nada não não e aí o que que você acha com esse cara aí? a minha cara o irmão seguinte paizão tem até tatuagem só que não sei o que aconteceu aqui que saiu é porque isso é coisa de investigação sua não 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 irmão seguinte você foi preso ontem? não certeza que você não foi preso ontem? sim sim você já foi preso alguma vez? uhum faz faz tempo já você foi preso com qual carro? rodou por quê? eu tava coisando droga coisando? coisando o quê? com a moto vendendo tá e moto? sim que moto você tem? é um S1000 e uma Transalp eu acho e você tá é que eu não sei o nome dela não e você tá necessitado morando aqui? sim é tudo de herança isso aí meu pai deixou pra mim quando morreu e que você não pode vender não? e pegar um dinheiro? não é quando o cara paga paga bem barato nessas motos entendi que estranho isso aqui ontem eu tava lá na federal que eu fui preso eu vi essa S10 aí mesma coisa você viu essa S10 lá? não eu vi eu quero saber se foi preso ou se tava lá não ele falou que não tava não então tá estranho hein irmão eu tô de boa nenhuma rapaz não sou policial não não mas essa S10 tava lá ela é sua? não não eu nem entrei na cidade ontem nem entrou na cidade ontem como é que entra em uma cidade? tava viajando tá com papo torto hein não não o que que você acha? você acha que o cara é? ah sei lá mano cara idiota do caralho óculos de não sei se ele tem cara de investigação de investigador não ele tem casa aqui? mas ele tem cara ele tem casa mano tá uma semana aí cara de playboy da porra mano é mano você é louco cara com a cara de playboy do caralho óculos aí porra se fosse eu mesmo ali eu te dou uma bala nele já mano é mesmo? porque eu não gosto de desconfiar nada não tá ligado? aham eu acho que se é é mas o Carvila deu papo também né? é tá o Carvila também falou que tá achando estranho ele falou que é ele ah não e eu já dou uma bala e acabou mano e ninguém tem desconfiança de mais nada né? se for a seguinte eu puxo ele pra quadra ali se dá só um chega aí irmão vai sair eu mesmo já queria adiantar o aluguel porque eu não vou conseguir pagar entrar aqui a próxima semana entendi entendi e qual que é teu nome? é Jorge Jorge qual que é o número da tua casa irmão? é 486 486 boa Jorge você vai passar a chave dela hein Jorge? hum hum boa tranquilão? tranquilo o que que vai ter lá dentro Jorge? só água roupa rádio e faca entendi entendi entrar na cidade tá com esse papo ainda eu vou matar esse cara porra de entrar tem só que eu tô conseguindo minha mão tá doendo é moleque ele tá com a mão doendo beleza calma aí e aí não 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 tá suave pode ficar aí pode ficar aí ah que tal o cara aqui mas e aí você conseguiu alguma informação? cara eu não gosto de informação não mas se desconfiou já era não sou policial não por mim você tá ligado que eu já tinha cortado ele há anos atrás tá tentando dar uma chance pro coração tá ligado mas eles pedem tá ligado parece que eles querem morrer eu queria testar uma parada diferente tá ligado deixa eu ver se eu fizesse continua aí tá fazendo o roteiro do bagulho já acabou dois deixa eu ver quem tá pegando essa casa aqui SCarak entra muita gente nessa casa aqui vai 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 levanta a mão os três vai 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 porra a mão os três Vai logo Levanta a mão Porra Vai pra parede Vai Os três Eu quero os três na parede Vai 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 caralho Bota a mão na cabeça Ô palhaço Quer tomar um tiro Porra Vai lá junto Fica junto Vai vai É eu quero saber mano Calma calma irmão Eu vendi casa pra um né Três dentro caralho Não mas aqui é amigo meu Tá comigo É amigo teu Calma A gente vai checar essa parada aí Cadê Manda entrar mais um aqui na casa Vai chama aí TH sabe qual que é Acho que eu não consigo mano TH vai lá perto de alguém O bicho burro E fala É a casa 494 Adiantei 100 mil ontem de semana Não tem não Só espera Deixa eu ver Que esses caras são Aham Placa É a casa 494 Descendo aqui Porra na P1 Os três moram nessa casa irmão? Não Só eu Só de vermelho aqui da mochilinha Só de vermelho Entendi Só de vermelho Entendi Demoramos Toma na casa Entendi 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 Você sai da cadeia agora? Ah a liberdade cantou agora pra mim Liberdade cantou agora Se vocês três Tem 90% de chance de ser policial Eu mudo meu nome Que? O que? Como assim mano? Puta que pariu Um com a barbinha falsa O outro se passando como Não Não mano Acabei de ser solto Limpador de carro O João Pedro pagou o aluguel ontem Paguei muito bem Tranquilo 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 Só verificando a verificação Tá de boa Foi estranho Do nada Você letou três caras dentro da casa Não falou nada Os caras de terno Foi lá Levou o carro na tua mecânica E blindou tudo Mas esses caras aí Você acha que eles são como? Eles falam meio japonês? Isso São invocadas lá da porra lá Mas vem cá mano Como é que esses caras Tem noção que a gente tá querendo falar alguma coisa logo? Pois é Falou mamador Agora quem é mamador Deus sabe Ele falou como? Ele falou Ele falou como? Porque ele falou? Se os mamador vim A gente tá preparado agora Pra levar Atirar dentro do carro Que carro tem um handover? Tem um handover? Tem uma cinza Tem um carrinho baixo Lá aparecendo Tá ligado? Tem um lancer também Entendi Eles tão fodidos agora Aê carai Essa aí foi boa Foi hoje que eles foram blindar lá? Hoje de manhã Hoje de manhã Pense numa nota mesmo Quem que tava lá? Quem que tava lá? Tu lá no carro? Tava eu e um brodinho de vermelho lá Pô você deve ter nome Não tem não? Dos caras? Foto é? Porra não consegui tirar foto Mas o que que acontece? Você pegou ele sem massa Você não pegou? Tava de chapéu Sem massa Sem massa Isso, isso Que que pega? Se eu ver por aí Eu acho que eu conheço Irmão é isso Você vai trazer pra nós Trazer pra nós Mecânico Trazer como alguém Pra cá Não Ô louco Trazer foto Você é doente Não sei lá Você é burro Porra Eu sou burro A não O problema também Que eu não sei onde é que eles ficam Se não simulavam chamada E nem entrava lá Tá ligado? Não Mas a gente tem desconfiança De quem seja Tá ligado? A gente sabe onde que eles ficam É O problema é esse Mas onde eu vejo os caras Os caras chamam atenção de má Foi engraçado isso aí Mano Os caras desconfiar Que ele tá querendo entrar lá Mas tá de boa É Falou mamador Eu falei Será velho? Queimamos é nós Queimamos é ele aí É É Favela da mamadinha Será que? Pode crer Não sei Não tem nada a ver também Será que? Eu fiquei fitando Esse cara aí Passou aí É um morador aí Pode crer Drei sim Tá tranquilo Mec Aí sim Essa aí foi boa Mec Valeu Essa aí Vereço a grana Vereço a grana Passa a conta aí Esse cara é zica Nada patrão Tá sossegado Tá de boa Ou não vai querer? Tá de boa Deixa o reconhecimento Vem depois Então demorou e tal Valeu É nós precisando aí O Billy aí O Soneco Tudo tem meu número aí Pode crer Pode crer Precisou A gente vai atrás desses carros É um carro branco Você falou qual que é os carros? Pô, nenhum modelo do carro Você sabe? Evoke Lancer Não Tem uma Lancer Que pintou de branco agora Tá de branco Tá Tem um carrinho Que tava um pouco longe Mas parece que é uma Ferrarizinha Um carrinho bem ligeiro Um carrinho evocado tá boa E o Evokezão Demorou E o outro Não conseguiu fragar não Foi quatro Foi quatro carros Foi quatro Pode crer Tcharam tudo de terno lá De chapéu Tudo falando invocado lá Só que um otário lá Sempre tem um otário que solta né Sempre tem Sempre tem um vacilão Aí eu interliguei uma coisa Falei Porra Não tinha nenhum voz de apito Ó Tinha uma vozona lá Invocado Você sabe que ele tava usando Algum programa Entendi Foi debaixo da máscara ali e tal Mas na hora que eles for lá de novo Eu vou afastar um pouquinho Dá pra tirar uma foto de longe Beleza Demorou Valeu irmão Você faz isso a boa hein É É sim Chegou direito Chegou direito Chegou Chegou Programa Ele falou Programa É Você não viu não Não Ele tava usando o programa A tela da vossa Ah Deve tá deixando uma voz mais Não sei o que ele tem que fazer também Mas entendi Tem casgado Tá gemendo aí pra troca Não Pô Tão falando Que o cara tava assim Vai atrás de boa Vai atrás desses carros aí Os carros aí Tá feitando Tá batendo No tudo Ele é mecânico Caralho Tá quebrando o carro todo Eu tenho uma dessa aqui também Essa é boa Essa é boa É bom que cabe muita gente O Adric deixou a dele aqui ontem O cara roubou Roubou os bagulhos Dentro dela Porra Aí é foda É foda demais Vai ter que pegar quem fez Isso mata Caso é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou Até o próximo vídeo E até nós Bando de Troncha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho